Esse jogo ia fazer falta em Street Fat Alpa de Game Boy Olha que tone aí esse jogo Aqui de mod né, óbvio Não vamos não, vai Isso aqui parece fácil Ok, é fácil fazer o Hadouken Só que é meio complicado de bater nele Olha o cara Quero ver quem derrotou de mim agora Adon Quem é Adon Eu vou Nossa velho Ganhei Ah, Chulinho Óbvio que a Chulinho poderia estar aqui né, óbvio A Chulinho A Chulinho só fica pulando toda hora A velha vai ganhar Deixa eu ver se eu consigo Tome 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 ganhamos não tinha muito pra falar sobre esse jogo do Street Fight Alpa e também eu joguei ele só que meio diferente, muito diferente do que, olha isso aqui esse aqui poderia ser o o Giller não esse nome Charlie que os ataques é a mesma coisa parece do Giller errou nome oi 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 levanta a mão para o alto e vai oi 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 agora fiquei fraco oi 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 velho velho ele é doido demais velho não tem como derrotar oi 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 errou tudo é ganhou as vezes ele é doido mesmo então foi esse o vídeo street fight alpa olha aí eu pensei que esse jogo podia ser contado em jogos de flipper amã é o que eu pensei assim então foi esse o vídeo fico com Deus e até a próxima